Música Abre e fecha, abre e fecha E com as mãos vamos bater Abre e fecha, abre e fecha E no colo apoiar Grande e pequeno Grande e pequeno Por favor, não obrigado Por favor, não obrigado Por favor, não obrigado Veloz e lento Veloz e lento Veloz e lento Veloz, 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 veloz Lento, lento, lento Veloz e lento Veloz e lento Veloz e lento Veloz, 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 veloz Lento, lento, lento Alto E baixo Alto e baixo Alto e baixo Alto e baixo Alto, 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 alto Baixo Alto e baixo Alto, 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 baixo Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê? 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 Achou! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê? 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 Achou! Legenda por Sônia Ruberti